Hoje o céu está afundente de mim E adejam borboletas e pássaros Hoje sou feliz como ninguém Hoje o céu voltou a brilhar A minha bússola voltou a chamar Hoje sou feliz mais uma vez Reconheço o meu viver Hoje cantam roxo e nóis sem fim Lá fora e dentro de mim A solução é o amor A do ação e o gritão A solução é o amor A paixão e o perdão Não interessa se tu tens Mais do lado ou mais aos pés Já não interessa se tu tens Mais do lado ou mais aos pés A solução, a solução A solução, a solução, a solução A solução, a solução A solução, a solução, a solução A paixão me lave que me para, que me para Agora está a criticar o meu bazar Agora meia do milagre de te par E agora está a criticar o meu bazar Vocês! Pum, pum, pum Pum, pum, pum Just pum Pum, pum Come on! A lida é na Brasília! A solução é o amor A gratidão e o paixão A solução é o amor A gratidão e o perdão Não interessa se tu achas Que és gorda Se tens o rabo Rabo gordo E tens o olho Olho torto Não interessa A solução é o amor 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 Portugal! A solução é o amor, a gratidão e o perdão. A solução é o amor, a gratidão e o perdão. Oh, oh, oh! Boom, boom, boom! Boom, boom, boom! Boom, 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 boom! E aí? Come on! Sing it along! Isso é uma coisa portuguesa, não é Ronaldo, mas esse é o nosso ritmo portuguesa, vamos! Pum, 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 sing along! E você dança assim, eu quero te ensinar. Você quer provar comigo? Pum, 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 Solution is love. Love is our solution. Love is our solution. Boom, 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 boom. Boom, 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 boom. Obrigada! Thank you!